A família fã, queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui com a gente mais um ano, né? E esse ano a gente tá reunido pra gente comemorar a universidade de uma pessoa muito especial que é a minha mãe e a dona e responsável por essa festa. As criancinhas minhas que pegam aqui, né? Legal, legal! Eu queria agradecer assim, a Paísa já agradeceu, né, a presença de vocês. Essa festa foi, tá certo que tá comemorando o meu 56, mas é uma festa especial pra vocês, né? Com carinho, com saudão, por tudo aquilo que a gente tem vivido, vivenciado, partilhado, que a gente tem vivido juntos, né? E agradeço a presença de vocês, que Deus abençoe a todas as famílias de vocês. E dizer que essa festa não teria grato se vocês tivessem mais, né? Então, agradecer meus familiares, amigos, né, a todos os funcionários que estão. Agradecer meu esposo, ele é responsável por ter uma família tão linda e tão abençoada. Agradecer a Maria e o Cleito, que têm sido assim, né, eles vieram pra reerguer, né, porque a gente já vai cansando. E eles, com toda a garra aí, pra dar continuidade na empresa, agradeço a Deus pela força, né, pelo empenho de vocês. Agradecer a cozinheira, né, a dona Clementina, né, que tem um pendeiro, assim, muito especial, tudo que ela faz, que é muito gostoso, hein, Liana. Obrigada, a Pri, a Maíra, um monte de gente que esteve aqui, né, a noite, Fabete também, o Thiago nos ajudando. Enfim, é uma equipe, né, que nos acessora, porque sozinha a gente não consegue fazer. Mas, unido, né, a gente consegue fazer tudo isso. Nessa festa linda, que é pra vocês, tá, perfeito? Muito obrigado, pessoal do Cianorte, do São José, do Preto, da onde mais? De Maringá, de Maringá, Cianorte, já falei, da onde mais? De Jandaya, de Caloré, São José, São Marcos. Vitura! Enfim, muito obrigado. Não sei onde é, Marcos. Pela presença de todos vocês. E agradecer a Deus, né, porque Deus permitiu que essa festa acontecesse hoje, num dia tão lindo, né, que já era pra ter sido comemorada a festa junina, mas era muita chuva. E assim, foi feito da vontade dele ser realizada no dia de hoje. Eu quero agradecer imensamente a essa proteção que nós temos, né, que tem, sendo nossa ansiedade, nossa força, aquela que tá aí mantendo a empresa de pé, graças a Deus, né, pela esmeraldação, pela força, pela fé, e assim a gente consegue ter força de continuar levando adiante. Parabéns para você, nossa casa querida, muitas felicidades, muitos cantos de vida. Vila, redonda, vem para cima, tia. Abre, abre, abre. Está na primeira casela. Ela está descendo também, ela está descendo o pai dele, a Daniela também, que chegou no final da tarde, que foi a gente formatizada. Parabéns para a cabela. Obrigada.